Os católicos ficam adorando imagens. Se você provavelmente já ouviu esta expressão e não sabe como se defender ou como argumentar com relação a isto, eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal. Eu sou o Diácono Cleverson e quero hoje conversar com você sobre a veneração aos santos. Mas antes, quero lhe fazer um convite muito especial. Se você não é inscrito neste canal, o que está esperando? Corra, inscreva-se para participar desta comunidade que vem crescendo cada vez mais e juntos podemos evangelizar levando a palavra de Deus a tantas pessoas. Mas se você já é inscrito, compartilhe com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Vamos levar esta palavra a tantas pessoas. Provavelmente você já deve ter ouvido esta frase. Os católicos adoram imagens. Na verdade, nós não adoramos imagens. Nós veneramos aqueles que a imagem representa. Vamos fazer um salto histórico. Antigamente, lá no tempo de Jesus, não haviam celulares para tirar fotos, tirar selfies. Não tinha como registrar a imagem da pessoa. Então já era usual, principalmente entre os romanos, a fabricação de imagens para lembrar a pessoa querida, a pessoa amada. Lembrem que São Paulo, São Pedro foram para Roma e que antes deles, o próprio território de Jerusalém era dominado pelos romanos. Então a cultura romana estava bem inserida entre aquela comunidade. Quando a igreja começou a perder os seus apóstolos, a perder os seus primeiros seguidores, os discípulos que aqui ficaram, os cristãos, começaram a fazer imagens para lembrar das pessoas amadas e queridas. É uma forma de tirar foto daquele ente querido e assim recordar tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele falou. Então esta prática da fabricação de imagens já é muito antiga e tem este cunho de veneração. E assim também recordar todos os seus ensinamentos. Você, olhe para a sua casa. Que imagem você tem aí? De repente você tem um crucifixo. Olhando para o crucifixo, recordamos do sofrimento de Jesus na cruz, mas não paramos no sofrimento. Lembramos que a cruz é o meio de passagem para chegarmos à ressurreição. Ou se de repente você tem uma imagem de Nossa Senhora. Ela vai lhe ajudar a compreender todos os momentos em que Maria, como mãe, esteve junto ao seu filho Jesus. E que ela não é o centro da salvação, mas ela aponta para Jesus Cristo. Ele sim é o nosso Salvador. Maria não fica brava, inclusive, se nós voltarmos para ela, mas rezarmos para o seu filho. É isto que ela deseja. Ela aponta para Jesus. Todos os outros santos que vieram ao longo dos séculos, fazem a mesma coisa com a sua vida, apontam para Jesus. E é este apontar para Jesus que nós, cristãos, queremos trazer também para a nossa vida. Então, encontramos santos que sofreram perseguições, encontramos também santos que tiveram dificuldades em seu matrimônio. E como eles, por meio da oração, por meio da fé, conseguiram superar estas dificuldades e até mesmo converter o coração do seu cônjuge, ou até mesmo converter os seus filhos, tantos exemplos que nos ajudam a superar as nossas dificuldades, a viver a nossa santidade. Por isso, não deixe de expressar a sua fé, de venerar os santos que a igreja nos apresenta. E aproveita este momento para fazer um merchan. Se você deseja adquirir uma imagem linda, belíssima, para ter também no seu oratório, acesse o link do por dentro da sacristia.com.br. Ali você vai encontrar belíssimas imagens feitas com muito esmero, com muito cuidado, com muito amor, para expressar também a nossa fé. Peçamos ao Senhor Deus a sua bênção sobre nós. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.